A Flor da Pele, a loja mais charmosa com um mix de produtos incríveis. E falando nisso, são dois andares. No andar de cima tem uma sala que é só para as meninas. É o clube da Luluzinha. Menino não entra. Aí as meninas podem fazer chá de lingerie, bater papo, paparicar os produtos todos. E falando nisso, olha, produtos incríveis. Hoje a gente vai falar em dormir bem, dormir confortável, né? Falar de pijama. Olha aí, ó. Pijama, conjunto de pijama da Hering. Hering você conhece, veste super bem. Pijama com calça da Hering, com uma estampa maneiríssima. Saindo por R$ 47,90. Short doll, esse que veste muito bem. Gostoso, macio, por R$ 32,00. Voltando a falar de Hering. Hering é Hering, né? Aqui, ó. Pijama com bermuda da Hering. O conjunto, R$ 32,90. E o pijama pescador, que é um charme, uma gracinha. Tá? Saindo por R$ 41,90. A promoção, claro, não para por aí. Sempre tem promoção na Flor da Pele. Fica na Rua Felício Marcondes, 174. R$ 474, telefone 2087-0205. 2087-0205. A gente fala de a Flor da Pele. Hoje foi pijama. Semana que vem tem muito mais para você.